A CIDADE NO BRASIL 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 Aí, baixinho, baixinho, baixinho Olha lá, hoje eu vou tomar um corre Hoje eu vou tomar um corre Não me ressalta o corre Esse eu vou de bar e bar Beber a vida que eu sempre quis Hoje eu vou tomar um corre Não me ressalta o corre Esse eu vou de bar e bar Beber a vida que eu sempre quis E o manda ilusão Eu chego, é pura paixão Eu bebo, amor me deseja E dá um chá negro E beijo e faz um cabone Eu não venho perguntando Que nem o ar